Começando mais um vídeo, começamos aqui no shopping um vídeo Esse final de semana vão ter muitos vídeos legais Amanhã a gente vai viajar pra casa da tia do André de novo Que foi muito legal Assim? Mas a câmera é pequenininha, ninguém tá vendo Aqui ó, pronto A Paula não gosta que eu vlog na rua Se eu fizer assim tudo bem Aqui assim ó, pronto Aqui dá pra ver a gente Tô indo ali na Samsung pra ver se eu consigo dar um jeito no meu celular Vou tentar fazer um negócio com a Samsung, dar meu antigo, pra eu pegar o novo Dá os seus, né? É, os meus O S7 Edge e o S5 Vamos lá, vamos lá pra ver Você comprava duas vezes a seta pão Vamos lá, vamos lá Comprar, o Fernando só fala em comprar Comprar, comprar, comprar Comprar, comprar Só que a Manuela comprou o colorido Luce que ela comprou É muito engraçado, Fernando É fonte pouca não, pobre Mas ela que falou, eu tô falando o que ela falou Pobre, valeu a ricona, né? Não, é pobredão mesmo Ai gente Aí vamos ali, tamo ali no stand da Samsung pra tentar resolver minha vida Eu volto com vocês em 3, 2, 1 Meus queridos E é, no último corte No último corte eu falei Vou resolver um negócio pro meu celular E volto com vocês em 3, 2, 1 Acabou que eu não contei a novidade Gente, ontem eu cheguei e fiquei editando E ó Consegui gente, trocar de aparelho E foi uma ótima compra Porque eu dei o meu S6 antigo Foi lá na Vivo, tá ligado? E não, isso não é uma propaganda, tá gente? Eu estou apenas contando Porque hoje em dia você tem que falar no YouTube Você tá fazendo propaganda É, então Aí tenho preguiça de contar Tá, fui lá na Samsung E não consegui E não ficou legal o que a Samsung ia fazer por mim Aí eu fui lá na Vivo Dei o meu S6 antigo Saí da Claro Vim pra Vivo com portabilidade Ganhei mais desconto ainda Então eles pagaram 600 reais no meu S6 antigo E me deram mais 500 reais de desconto Por fazer a portabilidade Daí No planozinho lá que eu fiz Vocês acreditam? Quanto que eu paguei nesse telefone aqui? Vocês sabem que o S7 é mais de 3 mil reais Gente Paguei 400 e poucos reais nesse aparelho É, 500 reais nesse aparelho Aí já botei capinha Agora sim Galera, o meu S6 já tava muito zoadinho, entendeu? É por isso que eu troquei Ele já não tava legal já há muito tempo Minha irmã chegou Acho que chegaram Ah, chegaram Prendeu os cachorros Gente, então A gente vai pra Casa da tia do André de novo Nesse feriado E dessa vez Lá no Vite Dade Vai Vai todo mundo Vênus, Fernando, Selim, Nath Vem, vem galera Vem galera Minha mãe A mãe da Paola Hoje é Que dia é hoje? Sexta-feira? Hoje é sexta? Então, hoje é sexta Feriado, 21 Semana Santa, não é isso? Aí vamos passar o carnaval Todo mundo Semana Santa já passou Então, hoje é feriado de que? É... Putz, é muito porra Eu sei lá Não, acho que Eu sei, mas eu esqueci o nome Enfim, a gente vai lá pra casa da tia do André Em Taboraí Aquela casa que a gente foi aquela vez Que a formiga me picou E a gente vai filmar tudo Então galera, aí O meu S6 Ele tava muito, muito ferrado já Eu tava abrindo os aplicativos Ele tava fechando Tava horrível já De usar Eu precisava trocar de aparelho Aí o meu S7 Edge Aquele que deu problema e tal Que eu botei na justiça O juiz pediu perícia ainda E tá esperando Na justiça resolver, entendeu? Daí então É... A gente vai passar o feriado lá Na casa da tia do André Aquela casa que a gente foi Do outro vlog Que a formiga me picou Que a Paola catou jaca Catou fruta Só que dessa vez vai todo mundo Vai ser bem legal A gente tá indo pra lá agora São 7h30 da manhã E partiu Vamos ficar lá sexta hoje, né? Sábado e embora domingo Vamos gravar pra vocês aí Um vídeo por dia lá Beleza? Galera, o André chegou aqui Com a... Com a que é a feirazita E conta a novidade aí Faz a divulgação aí André agora está Consultor Mary Kay Mary Kay Acredita? Se acredita? Então o Instagram tá aí na tela Se vocês meninas aí Quiserem produtos Por favor Siga o André no Instagram E manda o direct lá E pede o catálogo Que ele manda pra você Certo? Chama no Insta Chama no Insta lá no direct Alô ali Chegou todo mundo Só falta o Celinha Nath Agora pra gente sair de casa Chegamos aqui Gente Vocês lembram do Pepe? O cachorro aqui da casa Ah, também Olha o Pepe como está Grande Pepe é Shakira Pepe e Shakira Chegamos De volta aqui Falei que a gente ia voltar Chegamos Essa é a tia do André Gente, vocês lembram dela? Bom, só mais que a gente se lembre E aí a mãe do André A mãe do André Oi, essa aqui Tudo bom? Tudo bom? Fernando Tô impressionado com o tamanho do Pepe Olha isso, moleque Gente do céu Ele era um piturrito Tem foto dele no meu Instagram Filhotinho, mano Agora Lenta, no meu Instagram, pô Ele tá mambu Cara, ele tá fortão Porque a gente já ficou aqui falando Será que é pitbull misturado? Porque ele era Sem cara parruda Mas aqui é frio Tá muito bonito Muito lindo Que isso Pesadão, mano Vem cá, Pepe Pepe Pesadão que cresceu Que? Pra caramba Ele tá forte Gente, chegou aqui Ele tava em mirradinho Com barriguinha de verba Agora Tá parrudão, moleque Tá muito bonito, cara Pesadão, André O que que tem? Cachorro é cachorro Tá lindo, cara Olha que linda bonita Esse aqui é meu amor Cresceu Pegou corpinho Ficou parrudo, mano Tá lindo, ele Tá pesado Só cadão Olha, ele tá continuando com a minha tela Pode tirando Ele tá mentindo Ele tá mentindo Ele tá mentindo Aqui, agora chegou É que era engraçado Ó, André André Você vai ser amizade com o gato Mentira Que será? Que será? Então foi, Pepe Vamos chegar aqui, galera Guardar as coisas Olha, Guel Olha Vamos trazer o Guigal Todo mundo aqui pra conhecer as Tudo que a gente já fez no outro vídeo, gente O tourzinho aqui com as frutas Ali a jaca Ali que eu tomei a picada aqui da formiga Oi? Caraca, tá sem jaca nenhuma, mano Talvez que a gente veio aqui Tava lotado de jaca Vocês lembram que o tio do André Subiu aí? Hoje tá sem nada Tá sem nada de jaca hoje, né? Olhando a picada de formiga que eu levei Só consigo lembrar dela Eu saí correndo Ai, 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 ai Olha Olha quanto mato Oi, Shakira Você carregou o B com você? B de quê? B de Bire Tá sem época Não é que tá sem época Tem frutos na época O maracujá Tua mãe tá ali É a tua mãe que tá ali É Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar Aqui ficou o limão Olha o tamanho, Manoela Já viu o limão desse tamanho? Não, isso aqui não é limão, não Limão é aqui Limão Isso aqui é... Limão Claro que não Claro que é Olha aqui, Manoel Isso aqui não Não, isso aí não Olha o tamanho Olha o tamanho Olha o tamanho Olha o tamanho Cara, você pega o limão direto do pé e faz um suco Ele fica com mais gosto ainda Porque não tem conservante Não foi pra mercado Muito bom Aqui é a outra parte Aqui é só pra dar a volta Geral na piscina Geral no cuspés na piscina Porque essa água tá muito gelada Olha como é que estamos Todo mundo de boa aqui Minha sogrinha conversando com a mãe do Andy Aí, ó Tá bom o papo aí? Tá ótimo? Muito bom Solove, solove Delícia, delícia Vocês não se conheciam, né? Não Muito bom Ó o Pepe ali de olho Ó o Pepe Pepe! Vem cá, Pepe! Oi, Pepe! Gente, o Pepe cresceu muito Olha como é que ele tá lindo, gente Pepe, já tirei a vela É isso, pessoal Ó, o dia tá sendo esse Muito gostoso Gente, já anoiteceu aqui Na casa A gente já dançou pra caramba São o que agora? Oito horas da noite? O que é isso? Seis e um Ai, já saímos da piscina Estamos aqui agora vindo o som dançando Manuela gravou um vídeo pro canal dela raspando a cabeça do céu, hein? Mostrando já a cabeça dele? Hã? Mostrando já a cabeça dele? Não, não sei nem onde ele tá O pessoal tá tudo aqui conversando ainda Ai, eu tô cansado que eu tava dançando A galera aqui Vai, quem foi? Sim Nossa! Uh! Lembra, Brasília? Não lembro Eu nunca fui de dançar Five não, mano Eu lembro É, tu era mais do Five O refrão eu lembro If you're getting down, baby Olha a fofura Olha a noventidade Nossa, tô suando Olha a Kéfera Comemos o macarrão da alegria agora Estamos aqui No clima do rock and roll Do Batman No clima do Batman Do Batman Cada um tá botando uma música aqui no Spotify A gente tá curtindo aqui Agora é tua vez, vai Um, dois, três, quatro Caraca, aí Mandou no rock and roll, mano Se liga no clima Muitas estrelas no céu E é isso, mano Celinho de cabeça raspado Vai com a boa! Ó, celinho de cabeça raspado Gosto muito, velho Assista Um, dois, dois, três, vai! Essa parte é muito boa, cara Aumenta, aumenta Ai, barriga Chega, chega, chega A bateria tá acabando Pelo amor de Deus, cara Para com isso Moleque! Enfim o pastelão Moleque! Ai, muito bom, cara Que alegre Caraca, isso foi um peido? Não, não Meu Deus Ai, galera Eu vou finalizar o vídeo com vocês agora, beleza? Passamos um dia muito bacana aqui hoje Na casa da tia do André E amanhã eu falo com vocês Amanhã tem mais um vídeo novo, beleza? Quando eu chegar em casa daqui Hoje é sexta-feira Amanhã é sábado, domingo Segunda-feira quando eu chegar em casa Eu vou editar todos os vídeos daqui pra vocês E vou fazer um vídeo por dia Hoje foi o vídeo de sexta Amanhã eu vou fazer outro vídeo Domingo eu vou fazer outro vídeo E eu posto três vídeos em sequência aí pra vocês, beleza? Se você não assistiu o último vídeo Clica aqui que tá aparecendo na tela Um beijo no coração Se inscreva no canal se você não conhecia E é nóis Até amanhã Que amanhã já tem mais um vídeo no canal Fica ligado, hein? Amanhã lá pras cinco horas da tarde Tem outro vídeo, falou? Beijo, até amanhã Fui!